Que mal nos fez o nosso amor Para ter sido destruído por nós dois Sobrou pra nós a grande dor Muita tristeza nos irá chegar depois Eu nunca vou me perdoar Por ter perdido quem nunca quis me perder Mas optou por se levar Por um orgulho que fez nosso amor morrer Eu se ao menos estivesse imaginado Que poderia lhe perder tão fácil assim O seu orgulho eu não teria copiado Teria salvo nosso amor pensando em mim Eu se ao menos estivesse imaginado Que poderia lhe perder tão fácil assim O seu orgulho eu não teria copiado Teria salvo nosso amor pensando em mim Eu não pensei no nosso amor Virei as costas e sumi sem conversar Quem eu perdi deu mais valor Aos seus caprichos e não quis dialogar Nenhum de nós agiu direito Nos comportamos como dois irracionais Agora tudo está sem jeito Agora tudo está sem jeito Por nossas culpas nosso amor não volta mais Eu se ao menos estivesse imaginado Que poderia lhe perder tão fácil assim O seu orgulho eu não teria copiado Teria salvo nosso amor pensando em mim 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 Teria salvo nosso amor pensando em mim